Olá, está no ar mais uma edição do Informe FUNED. Acompanhe a partir de agora as principais notícias dos institutos mantidos pela FUNED UENG. Em Divinópolis, Cláudia Baeté. Em comemoração ao dia do professor, foi realizada uma apresentação musical no campus da FUNED UENG, em Divinópolis. Confira! A música, do grego Arte das Musas, vai além de se combinar sons e pausas ao longo do tempo. É uma arte em que se transmitem palavras, sentimentos e ideias. Por isso, ao ser um elemento presente no desenvolvimento histórico e cultural humano, a música está tão próxima da educação. Promovendo essa combinação, ao se comemorar o dia do professor, em 15 de outubro, foi realizada uma apresentação artística no campus de Divinópolis, com a participação da cantora Luísa Lara e do instrumentista Renato Saldanha. Muitas vezes passa despercebido esse dia do professor, essa semana do professor, mas a gente não pode, nesse país, que está precisando tão latentemente de uma boa educação, de melhorar a educação e valorizar essa educação. Começando a educação básica, chegando ao ensino superior, desse professor ser valorizado, de pensar nessa política pública para a educação, nessa profissão do professor e nessa mudança de paradigma de que o professor é uma profissão qualquer, não do professor, é uma profissão importante, é uma profissão que deve ser valorizada, que as pessoas tenham orgulho de ser professor. Nesse momento, escutando a Luísa Lara, a gente percebe o quanto importante o professor ser valorizado, com homenagens simples, mas que tocam. Seria muito importante que nós tivéssemos sempre a oportunidade de ir ao teatro, ao cinema, participar de shows, e isso perpassa pela valorização profissional. Professores e estudantes de diversos cursos participaram da apresentação em comemoração da data, que também destacou a importância de se valorizar a formação de futuros educadores. Então eu acho que o professor tem que ser mais valorizado do que é hoje em dia, acho que a semana do professor é um momento para poder celebrar essa importância, mas ele tem que ser lembrado todos os dias, valorizo muito, e acho que isso tem que ser dito em redes sociais, na mídia, e tem que ser dada a devida importância para esse grande profissional, que é a base de tudo, principalmente agora, que a gente sente tanta falta da educação. Acho que o professor é a base de uma sociedade que pensa, de uma sociedade inteligente e uma sociedade educada, que é o que falta de mais ao nosso país. A gente já conquistou muita coisa, mas falta muito. E uma das coisas que falta é valorizar, de todas as formas, o professor, que é a base da sociedade. Durante a décima edição do Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão dos Institutos Mantidos pela Funed Weng, foram realizadas 32 oficinas, sobre diversas temáticas, incluindo atividades audiovisuais e sobre o Enad, entre outros projetos realizados na instituição. Vamos saber com a apresentadora Loy Lopes, qual é a atração do Música Ambiente desta semana. Olá Flávia, é isso mesmo. Amanhã o programa vai contar com a banda Mandelas, além de uma reportagem sobre economia de energia. Não perca, é amanhã, aqui na TV Candidés, às 13 horas. Eu espero todos vocês. Estudantes do quarto período do curso de jornalismo do Inesp, Instituto Mantido pela Funed Weng em Divinópolis, realizaram uma visita técnica no último dia 23 de setembro à Rede Minas e à CBN em Belo Horizonte. A visita fez parte das atividades da disciplina Oficina de Jornalismo II, ministrada pela professora Daniela Couto. O Plano Diretor Participativo de Cláudio está nas redes sociais. Você pode acompanhar o trabalho dos técnicos do plano por meio da fanpage no Facebook e também pelo blog. Anote os endereços eletrônicos que estão em sua tela. Participe, compartilhe e acompanhe as ações de revisão do Plano Diretor de Cláudio. Entre os dias 13 e 18 de outubro, as três unidades da Funed Weng em Divinópolis, Cláudio e Abaeté, estarão em recesso escolar. Lembrando que apenas no dia 13 acontece também o recesso administrativo e, por este motivo, as unidades não funcionarão. O informe de hoje chegou ao fim. Obrigada pela sua companhia e até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto